Vocês já repararam que tem uma ausência de historiadores de ofício na grande mídia? Quando se quer falar de direito, por exemplo, se chama um advogado. Quando se quer falar de biologia, chama um biólogo. Quer falar de medicina, chama um médico. E quando é história, ou é um jornalista que vai desde um otário que nem o Eduardo Urbano até um criminoso que nem o Leandro Narlok, ou um historiador péssimo que não é respeitado pelos seus pares, como um mercenário que nem o Marco Antônio Vila, ou um coach de autoajuda que nem o Leandro Karnal. Eu acredito que tem uma razão. Um dos motivos pelos quais eu acredito que há uma ausência de historiadores na grande mídia é que as pessoas não têm clareza da função de um historiador. Por quê? Há a expectativa de que o historiador vai saber prever o futuro. Porque ainda há a crença de que se estuda a história para não repetir os erros do passado. Então, quando vai o cara lá no jornal, dá a opinião dele, falam assim, senhor historiador, você que estudou fascismo, o que vai acontecer daqui pra frente no governo Bolsonaro? Aí o bom historiador fala assim, não sei, eu não sei prever o futuro. Aí a reação fica meio, tá, então pra que você serve? Então eu acredito que é, em parte, porque as pessoas não compreendem o ofício de historiador, em parte, uma resistência dos historiadores de se fazerem compreendidos. Se você ainda acredita que a gente estuda história pra não repetir os erros do passado, não é isso, tá? Nenhum historiador sério acredita nisso. A gente estuda história pra compreender o presente. Porque o presente tá imbuído de passado. E não só isso. A gente estuda história pra superar o passado no presente. Só pra dar um exemplo. Se a gente não compreender a escravidão, a gente nunca vai conseguir superá-la. Porque a escravidão ainda não foi superada na sociedade brasileira. Guai, seu app de vídeos curtos.